de Abreu e Lima e vamos ver aqui quanto custa uma mão de milho, tá gente? você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro você que mora em outros lugares nós vamos ver aqui quanto custa a mão de milho aqui na Feira Nova Mercado Municipal de Abreu e Lima olha aí gente, muito milho aqui no Mercado Municipal de Abreu e Lima isso mesmo, olha aí bastante milho você que vai sair da sua casa para comprar o milho para fazer, preparar sua canjica dá tempo, é hoje e amanhã funciona aqui é o Mercado Público, Abreu e Lima então se você quiser vir, já dá tempo pode vir, vem comprar sua mão de milho vamos aqui agora pesquisar preço para saber se onde você mora a mão de milho custa também o mesmo preço aqui eu vim lá do centro, a mão de milho está custando de 40 a 30 reais, vamos ver aqui quanto custa a mão de milho olha gente, estamos aqui no banco da marca da nossa irmã Vilma minha irmã vim, me diga quanto custa o quilo da macaxeira 3 reais e é cebola que é da casca branca, né olha gente, agora onde você mora é 3 reais o quilo da macaxeira e significa que aqui o preço está bom minha irmã, muita gente vem comprar essa macaxeira não se arrepende não reclama aí está certo como é que está a vendagem de milho? está preparado para comer comer aquela pomonha, aquela canjica milho novinho, minha irmã milho cru, milho assado aí está certo se vocês quiserem assistir aqui vocês aqui, entrem lá no canal Chente Cícero, viu canal Chente Cícero, vai passar na televisão olha aqui gente, que milho bonito aqui eita, que milho bonito vamos perguntar aqui vem de Pitanga, é olha aqui gente vem de Pitanga 1 tem muitos inscritos lá também meu amigo, quanto custa aqui a mão desse milho? 40 reais 40 reais, mas vale a pena, viu que o milho está bonito só pode abrir um aqui para o pessoal ver olha gente, dá aquele joinha aí vamos curtir o vídeo olha gente, que milho bonito vale a pena você pagar 40 reais parabéns, viu muito bonito o milho quem está de lado da telinha aí está vendo que o milho está muito bonito direto do sítio direto do sítio, né sítio Pitanga já trabei muito ali, viu ainda estão lá quebrando ainda estão lá quebrando, né vem cá, vai ter milho hoje e amanhã também vai ter milho aqui vai ter também milho não vai faltar aí está certo obrigado, viu valeu qualquer coisa se estilar, viu no canal Oxente Cícero esse milho aqui vem diretamente lá de Pitanga, viu de Pitanga milho novinho fresquinho você querendo preparar sua pomonha sua canjica comer aquele milho cozinhado está aqui no mercado público daqui da nossa cidade Abreu e Lima, gente onde a gente chega onde a gente olha o milho está aqui para você chegar e comprar sua mão de milho, viu olha que milho bonito aqui, gente olha aí é de encher os olhos, né de encher os olhos os milhos muito bonitos né e você está aí de água na boca querem comprar sua mão de milho então vem para cá meu amigo, tudo bom pode aparecer na imagem canal Oxente Cícero e esse milho, meu irmão quanto custa a mão do milho? 25 reais 25 reais está muito bom olha aí, gente você vindo aqui você pesquisa você vai encontrar milho barato como o rapaz já está vendendo vem diretamente da onde esse milho? de pitanga pitanga tem pitanga 1, pitanga 2 pitanga 3 área 2 eu trabei até ali na parte de Mauro Saviana daquela granja dele ali olha aí mesmo, amigo e o milho está bonito também viu olha aí, gente o milho está bonito também é isso aí dá aquele joinha canal Oxente Cícero mostrando para você milho bastante milho aqui na nossa cidade Abreu e Lima olha aí, gente para quem não conhece aqui é o mercado municipal de Abreu e Lima viu a feira nova de Abreu e Lima olha aí, gente mais milho para você preparar sua pomonha está aqui, ó milho novinho chegado do agricultor para a sua mesa para você ralar aquele milho fazer a sua pomonha é uma beleza alô Maria José alô Aldeir Nando pessoal lá de Cajazeiras Paraíba assistindo aí a vendagem de milho aqui na feira nova de Abreu e Lima aí está certo é isso aí, gente dê aquele joinha viu vamos mais ver aqui a minha amiga está com aquele milho aí, ó bonito milho novinho como é minha amiga? estaca de milho estaca de milho muito bonito viu parabéns de qualidade minha amiga me diga o preço dessa mão de milho só é 40 contas está muito bom um milho graúdo não é minha amiga só dois milho dá para fazer uns dois pratos de canjica ou mais dá uns 10 dá de grande que é tudo bom meu amigo pode aparecer no canal canal qualquer coisa assiste lá se inscreva no canal porque eu amostro aqui as nossas maravilhas da nossa cidade Abreu Lima olha aí gente tu pode abrir um desse aí para o pessoal ver é a estaca de milho estaca de milho veio de onde esse milho minha amiga? pitanga pitanga olha aí gente que milho bonito 40 reais ou melhor o quilo não amor de milho tá gente 50 milho minha amiga muito bom coisa linda gema de ovo parabéns viu muito bom veio diretamente da roça aí está certo pitanga pitanga é uma área rural que fica aqui na nossa cidade Abreu e Lima está aí pessoal todo mundo comprando o seu milho é a estaca de milho pessoal aí da agricultura vindo obrigado meu amigo canal Xente Cícero canal Xente Cícero olha a nossa cidade Abreu e Lima gente isso aí vou aqui dar uma esfiadinha aqui olha aí gente muito milho aqui na nossa cidade pode vir comprar seu milho aqui no mercado municipal de Abreu Lima aqui não vai faltar milho não tem milho à vontade aqui na na feira nova de Abreu Lima canal Xente Cícero no YouTube olha a gente milho novinho de primeira qualidade meu amigo quanto é que custa a mão de milho aqui foi colhido agora de madrugada agora de madrugada olha a gente pessoal de longe de perto estamos aqui no mercado público de Abreu Lima olha aí milho de primeira quadrada foi colhido hoje de madrugada 35 reais a mão de milho pode vir milho tem viu gente milho não vai acabar não aqui o mercado municipal de Abreu Lima de Abreu Lima Pernambuco tem milho bonito demais da conta meu amigo tudo bom tudo bom papão beleza estou vendo que o milho aqui está de primeira qualidade 30 reais quem chegar aqui dá um show também aí está certo aí está certo aí está certo então aí vem assim agora só para o pessoal pode vir aqui procurar Manoel José olha aqui gente fica bem pertinho aqui ó você chegando aqui procura Manoel José e você vai comprar Pitanga 2 pitanga 2 aí está certo se quiser ali assistir é canal Shint Cícero viu no Youtube viu tá bom obrigado e o coco está ali gente tem coco também viu você compra o milho e compra o coco também aqui ó tem coco sequinho para você preparar aquela pomonha eita tudo bom meu amigo boa tarde boa tarde olha aqui gente quanto é o unidade do coco está saindo a unidade a 2 reais quem quiser comprar o moz 5 coco leva 5 reais olha gente você compra o milho aqui e compra o coco né meu amigo preparar aquela pomonha tem ali também né 3 e 2 por 5 aí está certo 3 e 2 por 5 muito bom é isso aí gente olha aí chegando aqui mostrando para você mais milho novinho gente olha aí como você 20 reais olha aqui gente 20 reais na mão de milho aqui ó você chega aqui você pesca você encontra milho mais barato do que os outros esse é na hora meu amigo olha aí gente milho quebrado hoje ó verdinho verdinho ainda tem opção né aí está certo olha gente vamos embora vinha embora gente vinha embora comprar sua mão de milho tem hoje e amanhã hoje até amanhã até amanhã aí está certo 2 carradas de milho 2 carradas veja aqui mesmo de pitanga araçoiaba muito bom viu parabéns pelo milho olha aí gente milho novinho arrancado hoje de manhã bem cedo você chega aqui e faz suas compras de milho para preparar a sua pomonha é isso aí gente olha aqui mais milho para você aqui também olha eita que beleza olha aí gente muito milho não vai acabar pode vir fazer suas compras de milho milho é 10 e milho é 30 é mesmo é vai embora aí está certo olha aqui milho é 10 e milho é 30 olha aí gente milho novinho para você pode vir comprar o seu milho aqui vai embora vem para abrir para o pessoal ver meu amigo olha para aí pia só pia mesmo muito bonito é 10 é isso aí gente vamos lá canal Xen Cícero mostrando para você Xen Cícero canal vamos lá meu parceiro mostra o milho mostra o milho aí meu parceiro vulgo noia vulgo noia é isso aí gente é 10 é 10 é 10 é 10 olha gente vem que bora vem que bora aqui olha fica logo aqui na avenida principal da nossa cidade Abreu Lima tem milho de todo preço para você aqui viu milho de 30 milho de 25 que você chegar aqui você vai pinxinchar e vai encontrar milho um monte de milho baratinho para você aqui mercado municipal da nossa cidade e tem uma carrada de milho ali já passei a riel para vender viu gente vem que bora fogos também para você festejar chapéu e muito mais para você festejar o São João daqui da nossa cidade Abreu e Lima vem que bora aí gente carrada de milho aqui para você e muito mais tchau tchau dê aquele joinha se inscreva no canal para que nós possamos chegar gente um inscrito e de lá para lá vai ser nós vamos ter vitória aí no nosso canal canal Oxente Cícero balãozinho para você decorar aí gente a sua festividade chapéu para homem e para mulher e muito mais nas bancas daqui da mercado municipal da nossa cidade Abreu e Lima é isso aí gente olha aqui mais milho aqui ó milho bonito colhido hoje pela manhã para você preparar aquela pomonha tudo bom amigo quanto é amor de milho aqui meu amigo 40 reais 40 reais mas é um milho de primeira qualidade aí tá certo o crente sai daqui satisfeito na verdade meu amigo quiser assistir o vídeo canal Oxente Cícero viu no Youtube é isso aí gente vamos lá dê aquele joinha tchau tchau aquele abração do seu amigo canal Oxente Cícero tchau tchau gente tchau 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 canal Oxente Cícero Oxente Cícero canal Oxente Cícero tchau tchau